Olá, um bom dia pra você que nos acompanha aqui na Rede Vida de Televisão, o canal da família. Está começando agora o programa Pai Eterno e que alegria contar com a sua companhia em mais este dia. E o dia está recheado, viu? Tem muita informação, muita notícia interessante, muita coisa boa no nosso programa de hoje. Então eu te convido, fique comigo pra acompanhar todas as novidades. Legenda Adriana Zanotto A Vila São Cotolengo celebra a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E a nossa repórter Ana Luíza esteve lá na instituição para acompanhar todas as atividades que foram realizadas. Vamos ver na reportagem? O Papa Francisco nos convida a rezar juntos para que as pessoas com deficiência estejam no centro de atenção da sociedade e que as instituições promovam programas de inclusão que valorizem a participação ativa. Conscientização, respeito e cuidado são sinônimos de uma das campanhas anuais mais significativas realizadas no Brasil. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, a maior instituição filantrópica do Centro-Oeste, tem como missão promover vida com excelência. E nesta semana organizou várias atividades para conscientizar a sociedade sobre a necessidade da inclusão social. Então é uma semana cheia de eventos que vão visar a inclusão tanto a parte interna quanto externa da vila, levando para o ginásio, que é onde vão ter os jogos. E nisso acaba que ajuda demais o tratamento, porque eles se sentem parte de um todo ali. É uma semana que vai visar trabalhar essa inclusão não só aqui dentro da vila, mas também fora daqui. Essa ação especial aqui na Praça da Anidade tem como objetivo principal envolver todos os pacientes da Vila São Potolengo, os alunos e estudantes do Centro de Ensino Especial São Vicente de Paulo e os colaboradores das diversas equipes multidisciplinares aqui da Vila São Potolengo. Em um momento mágico de muita união, alegria, sorrisos compartilhados e principalmente o amor de Deus uns com os outros. E isso faz toda a diferença para eles, porque como eles vivem aqui, aqui é a casa deles, esses momentos de festa é onde eles vão trazer esse amor, essa alegria, que é tanto nutrido aqui com eles também. Outras atividades lúdicas foram organizadas, como o futebol de sabão, Além do badminton e a peteca, que envolveu várias pessoas. Unir a diversão com o esporte, dentro das possibilidades físicas de cada um, é muito importante para o corpo e espírito. É isso que o esporte proporciona para as pessoas, é a integração e mostrar que todas as pessoas podem, seja ela qual o seu comprometimento, ela pode, ela pode fazer, ela pode se desenvolver e ela pode se divertir nesse meio em que nós vivemos. E só para lembrar, nós estamos em plena Olimpíada de Paris e nós temos representantes do nosso estado lá nas Olimpíadas. E é isso que nós queremos trazer. Aqui eles estão tendo experiência até de esportes olímpicos, para relembrar também esse momento. Então, eles podem sim, e é importante que eles sejam integrados na sociedade. Quem se apresentou no palco e encantou todos com seu talento e carisma foi a Esté. Toda vida eu adorei Deus. Mas depois que eu aprendi a cantar a Lene Barros, os pacientes aproveitaram e muito essa festa especial. Hoje esse dia está mais que especial, vocês se divertindo, brincando. Como é que está sendo para você brincar hoje lá no futebol? Bom, eu tenho muito a assistir. Participar. Que coisa mais linda, né, gente? Acompanhar ali o andamento dos trabalhos na Vila São Cotolengo é sempre muito especial. Deixa o nosso coração bem aquecido. E olha só, né? A Ana Luíza mostrou claramente a alegria das pessoas que vivem ali na Vila. É muito bom de se ver tanta emoção, tanta animação. É especial. E especial também é a devoção ao Divino Pai Eterno. Com muita fé, com muito amor, devotos de todo o Brasil fazem questão de parar para deixar aquele testemunho, deixar aquele relato de alguma graça alcançada. E dessa vez, quem contou pra gente a história foi o Michael. Vamos acompanhar. Vamos conversando com os devotos e conhecendo muitas histórias de fé junto ao Pai Eterno. E não apenas dos mais velhos. Os mais novos também mostram essa devoção ao Pai. E eu estou aqui com o Michael, que tem uma história muito bonita de devoção. Já são alguns anos, já está virando rotina participar da Romaria em Trindade, Michael. Isso mesmo, Alex. A gente está aí como devoto ao Divino Pai Eterno. A gente tem quatro anos aí que a gente vai de a pé, daqui até a Trindade. São em média de quatro a cinco dias. Muito cansativo. Mas a fé é maior que o cansaço. Ela ajuda com que vocês cheguem lá. E são mais ou menos quantos quilômetros por dia que vocês andam assim? Enquanto vocês vão a pé? Você vai com mais gente também? Conta como é que é. A gente começou com um grupo maior, que é a do Baiano, com muitos anos de tradição. Aí agora o casal Dediane e Tiago pegou a frente da Romaria. Aí muitos jovens vão. A gente anda em média de 30 km por dia. E você estava comentando aqui comigo, que até fala para as pessoas que você tem uma certa intimidade ali com o Pai Eterno. Porque tudo que você pede, você geralmente é atendido. Eu até brinco com o pessoal, sim. Eu falo assim, eu tenho moral com o homem. Porque tudo que eu peço, acontece. Mas também a pessoa tem que ter fé. Se você tiver fé naquilo e tiver muita fé no seu coração, acontece. E aí também a gente tem que pagar a promessa. E eu pago a promessa. E tem alguma coisa assim que você possa contar para a gente? Alguma graça que você já tenha recebido? Que você possa compartilhar a história desse milagre, dessa bênção de repente? Tem algum assim que você queira compartilhar conosco? Eu pedi para o Divino Pai Eterno para ter saúde. E questão também da minha família, da minha avó, que está doente. Para não acontecer nada. Aí deu certo. Aí eu falei, eu vou todo ano para agradecer ao Divino Pai Eterno. E assim está fazendo, né? E conta aqui para mim e para o pessoal que está em casa. Como é que você conheceu essa devoção ao Divino Pai Eterno? Você lembra a primeira vez que você ouviu falar? Quem que te contou? Quem que te falou da Romaria lá em Trindade? Como é que foi? Questão da minha família. Vem a questão de gerações de família. Aí tem minha tia Jeroma, que a gente tem família lá em Trindade. Aí ela vai para lá, fica acampada na casa dos nossos parentes. Ela fica toda semana, todo o cronograma da festa lá, todo dia nas missas. Minha mãe vai também. Então é questão de tradição de família. E você falava da sua família também, para a gente fechar aqui. Você tem conseguido passar isso para os mais novos? Queria que você falasse que idade está seu filho, se de repente tem mais de um. E como é que tem sido assim, para explicar para ele essa importância da fé? Como é que é? Meu filho tem quase três anos, dois anos e pouco. Mas também a gente, igual a gente falou, a tradição. Aí a gente vai lá no Divino Pai Eterno, faz toda a promessa. Comenta também com o pessoal. A gente vai lá na loja, compra aquelas pulseirinhas, aí explica as pulseirinhas. Você faz um pedido, se acontecer, você tem que ter fé. Aí você vai para a Trindade, para pagar a promessa, compra o Santos. É isso. Bacana a sua história, Maicon. Você está com quantos anos? Trinta anos. Pois é, trinta anos e já devoto do Divino Pai Eterno, há um bom tempo, já nessa caminhada de fé. Queria que você deixasse uma mensagem, então, falando o que o Pai Eterno representa para você, para a gente fechar aqui com chave de ouro. Ele representa muito a minha vida. Tipo, ontem até eu tinha uma pulseirinha na minha mão, até arrebentou o Divino Pai Eterno. Então, tudo o que eu vou pedir, vem o nome dele, vem o nome de Deus. E ele é tudo para mim, é a minha base. É isso. E pode ficar tranquilo que você vai ganhar outra, então, tá bom? Beleza, então. Muito obrigado. Que testemunho mais lindo. O coração fica muito feliz de ver, inspira, né? A aumentar ainda mais a nossa fé. A você que esteve comigo no programa de hoje, meu muito obrigada. É muito especial contar com a sua companhia. Afinal, o nosso trabalho funciona justamente para evangelizar. E eu preciso de você para que esse trabalho continue. Por isso, eu te convido. Ligue no 62-3506-9800. 62-3506-9800. Faça parte da nossa família de amor. Você também pode ficar por dentro da devoção ao Divino Pai Eterno por meio das nossas redes sociais. É, é só você acessar lá a Santuário Basílica do Divino Pai Eterno nas redes sociais. Olha só que alegria. Você poder acompanhar tudo, né? Que acontece no nosso santuário, na Casa do Pai. Então, acesse aí, ó. Basílica Pai Eterno e fique por dentro de tudo. Ah, mas quer ficar por dentro também de tudo que a igreja em todo o Brasil e também no mundo está falando, está realizando? Pois é. Portal Pai Eterno.com.br. Por lá, todas as novidades da Igreja Católica no Brasil e no mundo. Eu te convido a acompanhar e também fazer parte da nossa caminhada de fé. Foi uma alegria contar com você no programa de hoje. Eu te espero amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Pai Eterno em Cristo Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, estou aqui no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, no coração do Brasil. Justamente para enviar para você uma mensagem de amor e paz. A mensagem que brota do coração do Pai Eterno para o seu coração. Para que isso aconteça, utilizamos a TV Pai Eterno, a Rede Vida e as redes sociais. Esta missão, ela só pode ser realizada conjuntamente. Eu, os missionários edentoristas e você. Vamos juntos. Se por acaso não está recebendo a nossa carta mensal, por favor, faça contato com a gente. Diga, não estou recebendo a carta, eu quero recebê-la. Se por acaso ainda não fez seu cadastro, faça agora. A sua ajuda, ela é fundamental. Eu preciso de você. Este santuário precisa de você. Vamos juntos. Acredite no solene poder de amar uns aos outros. Busque seguir a missão que o Filho do Pai Eterno nos deixou. A de levar paz, esperança e felicidade a todos. O amor eterno está em todos nós. Pratique o amor em cinco passos. Primeiro passo, ouça sem críticas ou julgamentos. Segundo passo, dedique tempo para o outro. Terceiro passo, seja gentil consigo e com os outros. Quarto passo, respeite o silêncio. Todos nós temos um tempo diferente para entender as coisas. Quinto, mas não menos importante, esteja presente e preste atenção. Todo gesto de amor é uma benção do Divino Pai Eterno. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos. Quanto ao que vestir, não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa. Pare por um momento e tente não se preocupar. Contemple o amor do Pai Eterno. Música 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 Amém.